Se é pra mim sair primeiro, me sinto entusiasmado E cantar com o Gil do Freitas, um trovador afamado Há tempo que eu não devia, como é que tu tens passado? E cantar em Moraizinho, como é que eu tenho passado? Tenho duas inimigas que me trazem a trabalhar E se eu nascesse de susto, já tinha até me matado Já tinha até te matado, mas tu não cai no enredo Sabe que eu sou teu amigo, de mim não guarde segredo Eu não conheço inimigo, que faça eu temer de medo Ai, que faça eu temer de medo, você não me compreendeu A doença e a velhice ainda não te apareceu Se fizeres o que eu fiz, irá sofrer que nem eu Irá sofrer que nem eu, é melhor contar pra mim Não há bem que sempre dure, nem mal que não tenha fim O que é que tu fez errado, para sofrer tanto assim? Para sofrer tanto assim, foi muitas horas perdidas Trocando o sagrado sono pelas farras de bebida Sem saber que aquilo estava importando a minha vida Importando a tua vida, tirando tua alegria Por isso que tu não podes fazer mais o que fazia Agora estou aprendendo aquilo que eu não sabia Se aquilo que eu não sabia, é muito bom que perceba Não jogar e não brigar, este conselho receba Leve a vida se encantando, porém não fuma e não beba Giu do freio que eu achei graça Vou aceitar teu conselho, tu és gaúcho de raça Cada vez pego mais medo Do cigarro e da cachaça Do cigarro e da cachaça Quero que neste momento Quem estivermos escutando Tenha o mesmo pensamento Para evitar que mais tarde Tenha o mesmo sofrimento Como o tempo é curto, meus amigos Vamos encerrando a trova Tenha o mesmo sofrimento Escute o que eu digo agora Quem não fuma, quem não bebe Não joga santo de fora Vamos encerrar as trovas Fazer voltando a qualquer hora